Música Salve o América, campeão do centenário A luta ainda não acabou, a gente ainda vai continuar lutando pelo América Só que esse fato, quer queira quer não, é uma facada Consegue um período de 72 horas A gente se alegra, tem uma alegria de que aquilo surtiu um certo efeito Muitas pessoas se engajaram, aplaudiram o nosso ato Torceram pela gente E de repente hoje, a gente infelizmente tem que registrar uma situação dessas, deplorável É doloroso demais ver troféus, títulos que muitos nossos atletas conquistaram E ergueram com muito suor, com muito sacrifício Está nessa situação A América não se limita apenas a futebol Se limita aos históricos bailes de carnaval Aos títulos de handebol, títulos do basquete, vôlei E entre outras modalidades Então a América é muito grande Essa é a primeira e a última, espero que seja a última mudança Mais triste da minha vida, que outra não vai existir O verde sempre vai ser o verde da esperança O branco da paz está estampado aí Que nós desocupamos a sério Simbolizando o branco, que é a paz E a esperança, principalmente para o americano, nunca morre Nunca vai morrer Porque vai fazer 101 anos, esse ano, em abril, faz 101 anos E 101 anos de esperança Porque tem troféus aqui De 1918 Nunca saiu daqui Pela primeira vez que está saindo E ele vai para algum lugar Vai para o meu lado Vou fazer outra sala para eles E conservá-los Até definir, decidir A nossa série Música 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 Música